Apresentação Robson Gomes. O silêncio dos inocentes. Autor Thomas Harris. Alô gente amiga, tudo bem? Numa boa? Como vocês sabem, eu gosto muito de cinema. Eu gosto muito das histórias de Sherlock Holmes, mas esse não é o meu comentário. Eu quero falar de um filme que marcou demais. O silêncio dos inocentes. Cinco mulheres são brutalmente assassinadas em diferentes localidades dos Estados Unidos. Para chegar ao sanguinário assassino, a jovem agente do FBI, Clarice Starlin, vai interrogar o ardiloso psiquiatra Hannibal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins. A mente deste médico psiquiatra é de um psicopata e perigosamente voltada para o crime. Ao seguir as pistas apontadas por Lecter, Clarice envolve-se em uma teia mortífera surpreendente e assustadora. Adaptado para o cinema com Anthony Hopkins e Judy Foster, nos papéis principais, o filme foi premiado com cinco estatuetas do Oscar. Eu não sei se é o teu caso. Eu já convivi com pessoas perigosas na minha vida. Você já notou que às vezes no teu círculo de amizade existem pessoas que gostam de rodear a tua vida. Parece que gostam de entrar no teu pensamento, se assim pudessem. Neste filme, o doutor Hannibal Lecter entra na mente das pessoas. Reiterando que ele é procurado por uma agente do FBI para ajudá-la na prisão deste serial killer que vem assassinando mulheres em série. O psiquiatra Hannibal Lecter há uma cena no filme em que ele percebe no olhar da policial. Isso lhe provoca um constrangimento. Há pessoas, eu não sei se é o teu caso, que tem um olhar perigoso, parecendo que quer perceber algo diferente em você. Bem, eu estou falando de pessoas limitadas, homens com poder limitado. Vamos levar tudo isso para o lado espiritual. Há alguém que fica rodeando. Olha-nos de baixo em cima. Olha nos nossos olhos. O contexto com quem você se relaciona. Esse alguém coloca no teu caminho pessoas para sondarem a tua vida. Ele interfere, não sei como, no sentimento dessas pessoas em relação a você. Prepara. Arquiteta métodos, estratagemas e de alguma forma, se você não estiver revestido pelo poder de Deus, essas pessoas usadas por esse alguém, começa a te trazer transtornos, problemas, dificuldades, até de ordem sentimental. Vocês sabem de quem eu estou falando? Do inimigo de nossas almas. A policial do FBI, Clarice Starlin, ela tem um distintivo, uma arma. Mas no meu caso e no teu, qual seriam as nossas armas num hipotético ataque desse espírito maligno? Não são armas, não. A nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas naquilo que está envolvendo, provocando uma atmosfera de medo, de senhorio das tuas emoções. E qual é a tua arma? O poder de Jesus em nossas vidas, sobre nós e em nós. Quando você confessa Jesus Cristo como teu único e suficiente salvador, você recebe um selo, é o Espírito Santo de Deus. Aí ninguém toca. Somos considerados como menina dos seus olhos. Portanto, nesse meu escolhido, o diabo não toca. Não, ele não toca. Deus até permite que algumas situações aconteçam para que nos tornemos robustos na fé. É como um pai que deixa um filho apanhar para dizer a ele, eu deixei você apanhar porque eu nem sempre vou estar com você e você vai aprender a se defender sozinho. Mas um cristão, ele nunca se defende sozinho até porque não dá. Nosso pai natural biológico é mortal, mas o nosso pai celestial é imortal, eterno. Estará conosco até a consumação dos séculos. É ele que diz. Portanto, se no teu caminho há pessoas, situações, circunstâncias manipuladas pelos espíritos maus, não tenha medo. Se você não é de Jesus, tome agora uma decisão com ele e seja blindado pelo poder do Espírito Santo e seja menina dos olhos de Deus. Simples, ponha a mão no teu peito, no teu coração e diga, senhor, eu entrego a minha vida totalmente a ti. Estou negando todos os pactos que fiz na minha vida com outros deuses ou com outras entidades e entrego a minha vida a ti para que o senhor seja o Deus da minha vida e eu te aceito como meu único e suficiente salvador. Amém. Parabéns. Você agora é menina dos olhos de Deus, guardado nesse tempo e herdará a vida eterna ao lado de Deus. Que Deus te abençoe. Tome posse dessa arma. A palavra de Jesus, o senhorio de Jesus. Que Deus te abençoe.